Essa é da melhor forma, não de qualquer forma. A melhor forma seria que você tenha a direção das comunidades. Da escola, das creches, das igrejas, como era a proposta que a gente tinha. Ir até as igrejas, como convocar, os pastores convocar, e fazer uma coisa que é possível. Senão, tem uma coisa que se esquiva, que não vem, os pais que realmente precisam de ir, não vem. A proposta da escola de pais é fabulosa, gente. É muito boa, a forma como ela acontece, é muito interessante. Nafaela, você pode colocar o pé aqui, como é que está?